Bom dia meninas, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vlog com vocês. Eu estou indo no médico, vou fazer um exame do meu ombro e eu vou levar vocês. Eu queria avisar vocês, se eu não continuar, acho não, não vou continuar com o vídeo todos os dias, porque eu preciso fazer um tratamento do meu braço e eu vou fazer fisioterapia, um monte de coisa, entendeu? Então assim, vai ficar muito puxado pra mim, então eu não vou conseguir colocar o vídeo todos os dias, entendeu? Mas eu vou tentar, né? Mas assim, não é 100% de certeza, então já vou deixar aqui vocês avisados que se faltar algum vídeo aí é porque eu estou realmente muito ocupada. E é isso, então se você já gosta do tipo de vídeo, eu aqui no meu canal agora, já se inscreve aqui, ó, nesse botãozinho vermelho, dá um like pra mim e comente aqui embaixo pra eu saber o que vocês estão achando. Agora eu estou indo no laboratório fazer o exame e lá esse laboratório fica do shopping. Aí eu vou aproveitar, ver as novidades de Natal e vou mostrar pra vocês depois que eu fizer o exame. E é isso, então espero que vocês gostem, então vamos lá, gente, daí a pouco gravo mais pra vocês. Oi meninas, já cheguei aqui, estava um trânsito, um trânsito, gente, me abenço que eu saio um pouquinho mais cedo de casa. Agora eu vou lá fazer o exame e depois gravo mais pra vocês, tá bom? Deixa eu ir lá. Até daí a pouco. Oi meninas, eu acabei de fazer o exame, agora a gente vai lá na C&A. Dá uma olhada nessas coisas novas que tem. Meu cabelo tá ficando louro, cada vez que eu vou lavando, a tinta vai saindo, gente. Tô esperando aqui o elevador pra gente subir e eu vou gravar mais pra vocês, tá bom? Gente, ó, como fizemos esse carro aqui, eu aceito, tô aceitando esse carro. Eu entrei na Rene, não tem muita coisa, só pra gente ir lá. Que geralmente as lojas não tem muita coisa. Agora eu estou indo na Riachuelo, dá uma olhada nas novidades. Pra ver o que é que tem de legal, né? Enfim, vamos lá. Entrelha na Riachuelo, não achei nada legal. Agora estamos indo na C&A. Dá uma olhada lá, vamos ver o que é que tem de novo. Você viu alguma coisa diferente lá na C&A? Ou na Riachuelo? Não tem nada de diferente. Fala aí, né? Na Rene, não tinha umas coisinhas, mas na C&A não tem. Nesse shop aqui, como eu falei, não tem quase nada sempre. Oi, menino, já andei nesse shop. Menino, não tem nada de novidade assim pro Natal. Porque geralmente Natal a gente pensa looks bonitos, coisas legais, né? E eu não achei nada pra falar a verdade nesse shop. Acho que é o número lá na hora que vai acender. Aí eu não encontrei nada. Eu fui nas Americanas ver se tinha a agendinha que eu queria comprar. Ah, tinha? Não vi, não tinha nada nas Americanas. De caderno, nada. Então eu falei, sabe de um? E vou embora. Aí eu falei, sabe de um? Também hoje eu não vou comprar nada mesmo. Então eu fui só ver o que tinha. E tamo aqui esperando a comida, né? Que eu vou almoçar aqui com Carol hoje. Aí é isso, gente. Mas assim, é isso. Não tem nada. Nesse shop aqui parece que não tem nada. Quando vem já acabou tudo. Enfim, daqui a pouco eu gravo mais pra vocês. Tô morrendo de fome. Eu pedi um virada paulista. Carol pediu o quê? Um frango empanado. E é isso que a gente vai almoçar hoje. Então é isso, gente. Daqui a pouco a gente se fala mais. Gente, chegou o prato. Esse aqui é o meu. Que é virada paulista. Da Carol é esse aqui, ó. Deve tá bom, viu? Deve tá bom. Nunca comi aqui não, nesse lugar aqui. Assim, nesse restaurante aqui do shop. Vou comer pra mim ver se é. Aí eu falo pra vocês. Oi, meninas. Acabei de chegar em casa. Morta com farofa. Tô muito cansada. Braço doente. Tô toda morta de cansada. Acabei de chegar. Tá um calor da bexiga aqui em São Paulo. E o pessoal tá soltando bomba na minha rua. Mas enfim, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Se você gostou, já sabe. Clica no gostei. Se inscreva no meu canal. E deixe seus comentários aqui abaixo pra mim, tá bom? Beijinho e tchau, tchau.